Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Mods e hoje rapaziada, estamos aqui com esse Cognizag Jesco e quem pediu esse carro foi o Ramilson Moraes, o comentário dele foi o comentário que mais teve curtidas então por isso o comentário dele foi escolhido, tá? Olha esse carro rapaziada, meu Deus do céu, que coisa linda lembrando, estamos jogando em 4K a 60fps com tudo no Ultra e o mod gráfico Quant5, olha esse gráfico rapaziada o GTA V vira outro, né mano? Meu, nossa, olha isso aqui, mano, dá pra fazer a tumba aqui, olha a cena, esse carro é muito grande galera não, a gente vai ter que dar uma olhada na interna desse carro, olha que absurdo, meu Deus do céu e lembrando, se você quiser ver algum carro aqui nessa animação é só você comentar e pedir pra galera curtir o seu comentário, tá bom? o comentário mais curtido vai ser o comentário escolhido, beleza? Se eu não me engano, eu acho que eu já fiz fuga com esse carro um tempinho atrás eu tava até pensando se eu faço ou não faço, mano, mas esse carro é insano, galera, a gente pode fazer alguma fita diferente, né? a gente ia assaltar um carro forte, vamos ver, olha a interna desse carro, rapaziada, olha isso, que perfeição, galera tem escrito o nome do carro, né? Ali no porta-luva, multimídia enorme aqui, ó, volante totalmente diferenciado teto solar, que que é isso? Eu acho que esse teto solar não abre, né? Só tem esse vidro aqui em cima galera, em primeira pessoa o carro está perfeito, agora olha isso aqui em terceira pessoa lembrando que o carro já tá todo modificado, tá? tudo no máximo, a gente vai fazer aquela treta com a polícia, dá a fuga e depois a gente faz o speed test pra ver a velocidade final e eu já garanto pra vocês, mano, isso aqui é carro que pega mais de 400 km por hora então vambora? Tamo junto aí, né? Ramilson Moraes, ele que pediu esse carro, tamo junto aí, Ramilson nossa, mano, olha o gráfico desse jogo, meu Deus, tem hora que eu fico abismado, galera pra mim, a minha melhor aquisição foi ter comprado a minha placa de vídeo, mano nossa, eu fico hipnotizado, né? No caso, eu tive que comprar a placa de vídeo e o monitor em 4K pra mim foi a melhor coisa que eu fiz eu sou muito fissurado, tá? em questão de gráfico, mano, eu acho muito top, jogo realista parece que, mano, é insano demais principalmente eu que sou meio fissurado nisso jogar em 4K tudo no ultra, pra mim é a perfeição nossa, olha isso nossa, puxada, puxada não, mano, tá correndo demais, galera olha essa puxada vamos tentar localizar um carro forte aqui carro forte opa, não vai, né, meu filho carro forte localizado ali na frente, galera galera, eu perdi a localização aqui do carro forte vamos tentar localizar outro aqui ó, localizou outro tá lá embaixo na verdade pode ser até o mesmo, né? ele tava aqui pra cima, eu acabei perdendo a localização sumiu ali o símbolo dele vamos lá, agora ele tá aqui embaixo vamos passando aqui, ó favela do campinho, tá? não está instalada eu dei uma resetada no meu GTA V só que aí acabou tirando os mods das favelas e depois eu vou colocar de novo, tá? essa favela é boa, né, mano? pra dar fuga tô sentindo até falta ultimamente a gente tá dando fuga, mano só dando os nega mesmo porque a gente entra na favela a gente dá um perdido no helicóptero eu vou falar pra vocês, viu? a fuga é perfeita na favela então vamos lá, galera ó, carro forte aqui na frente, mano já vou parar aqui, ó sem massagem coloca aqui em primeira pessoa já tá no ponto pro combate caraca, mano que jorrada de tiro ô, sai daqui, mano eu vou explodir tudo, hein ninguém pega mano, esse cara tá tentando me atropelar olha a impressão minha não toma, ali ele tava tentando me atropelar, rapaziada nossa, mano olha esse carro, rapaziada ó, o gráfico disso, irmão tá maluco? bora, bora, bora polícia, mano eu sei colete eu morrei nossa vai, vai, bora vai, bora nossa, mano já rodei galera, rodei cê é louco, mano não, eu fui fazer graça de atirar nos helicópteros pra que que eu fui fazer graça pra esses helicópteros, mano? nossa, eu fui fuzilado olha a minha vida minha vida foi lá embaixo não, e eu esqueci eu tô sem colete olha o negro que eu já tava dando aqui na polícia não dá pra ficar de graça hoje, não não dá pra ficar de graça nossa, eu fui outro bom, o pneu a prova de balas é essencial mano, a polícia ela é muito filha da mãe, galera ela só atira nos pneus, entendeu? só que esse carro aqui ele é tão insano mas tão insano que eu vou dar fogo com os pneus furados ainda então vem, polícia então vem, então vem vem tranquilo vem tranquilo vem tranquilo vai dar não, viu, rapaziada valeu, polícia valeu, polícia vamos pela linha do trem vamos pela linha do trem só tem um pneu intacto tem um pneu da frente, mano o Santos Customs bora, bora tem uma aqui perto sacanagem, né, galera? que sacanagem, mano sobe aqui, sobe aqui o Duro tem um helicóptero aqui sobrevoando entra, 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 entra vai devagarzinho vai devagarzinho ali no Santos ô, no Santos ô, no Santos mano, não vai abrir a polícia tá aqui, velho nossa, não vai abrir não, galera o helicóptero tá atirando vamos pela linha do trem vamos pela linha do trem bora com o Geneseg Desco sua chance de brilhar é agora, mano com o trem espelho furado eu consegui dar fuga aí sim vai ser coisa de insanidade eu tive que apelar pra linha do trem porque se eu for pro asfalto ali a gente roda a SWAT ela tá chegando fuzilando a gente ó, ó vou mostrar pra vocês como é que dá o pinote, ó ó o pinote, ó o pinote, ó o pinote vindo que spawnou viatura ali na frente, ó nossa, se não tivesse spawnado não tava feito deu ruim pra nós hoje, viu cara, o operador de balas é meio que essencial, né, galera tô passando aqui por cima tá passando, vai passando num rasante de helicóptero ali ó, ó, ó nossa, eu queria derrubar ele diz que o com pneu furado é bravo galera, agora vai dar pra gente consertar o carro, mano consertar rapidão aqui beleza, galera consegui consertar o carro nossa, a polícia me viu carro consertado vai pro posto, vai pro posto, vai pro posto vai pro posto ok beleza, beleza, beleza bora, 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 bora bora, 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 bora nossa senhora nossa, mano, eu esqueci de colocar o pneu prova de balas bora, 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 bora aí que isso, mano eu tive que passar no Santos Customs fiquei ali tentando distrair, galera a polícia no trilho até que deu certo, mano ali perto do trilho é bom nossa 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 outro bloqueio lá na frente ó, lá na frente tinha visto um bloqueio aqui foi só impressão minha mano, vocês viram o NPC me fechando acho que foi por causa da polícia hih bateu de frente ali chegamos aqui perto da praia a polícia tá nervosinha vocês viram como que a polícia tá nervosa, mano? o que tá acontecendo, polícia? por que você tá nervosa desse jeito? beleza, galera chegamos aqui na região da praia vamos lá debaixo do pio de Santa Mônica talvez lá a gente consegue dar um pinote aí tô louco não, mano eu só tô de disco beleza, galera chegamos aqui na região da praia vamos acelerando tudo aqui nossa só tiro pancada, mano ai é, se não fosse o efeito do Franklin agora meu carro ia voar longe ah, impossível de dar fuga a polícia tá toda aqui ó, agora tá na hora do pinote tem uma viatura só atrás da gente acho que não pega mais não, galera acho que não pega mais não estacionamento aqui, hein cara, eu vou apelar pro estacionamento porque eu esqueci de colocar a blindagem nos meus pneus obra na frente obra na frente nossa, o helicóptero, velho ó o helicóptero que sacanagem desse helicóptero cara, eu acho que tem como a gente passar pelo fundo aqui, hein ó outro helicóptero ali isso eu acho paia, mano pra mim tinha que tirar isso no GTA 6, tá? a polícia simplesmente ela ficar spawnando, entendeu? na nossa frente eu acho isso muito errado a gente meio que tá quase com o comando da fuga aí a polícia simplesmente spawna na nossa frente é muito paia isso ela tá muito roubada a polícia do GTA 5 você só dá fuga se você entrar num túnel que ela não entra esse carro é muito apelão muito rápido esse carro ele praticamente é muito difícil de você virar em alta velocidade pega o metrô apelei pro metrô aqui vamos ver se vai dar certo apelei pro metrô, mano a polícia tá nervosa o carro já tá indo pra reserva tá maluco saindo por aqui tive que apelar hoje nosso carro não aguenta não a polícia tá atirando 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 que não para vamos ver onde que esse túnel vai sair, hein? vamos saindo aqui, galera ó, depois vamos fazer o speed test ainda, hein? beleza olha oxi, mano meus farol tá tudo funcionando, galera aí deu boa, mano achei que ia ficar no escuro aqui vai nessa vamos ver quanto de dinheiro a gente pegou com certeza mais de um milhão pra polícia ficar nervosa desse jeito foi mais de um milhão, galera chegamos aqui em outra estação de metrô, né? exato nem sei onde que a gente tá o carro entrou pra reserva meu Deus não tem saído o metrô, mano fugimos, galera nossa, tinha pouco dinheiro, né? um milhão e cento e dezenove mil mano, sem saída cadê a saída dessa bodega, mano? rapaziada estamos saindo aqui na saída da da joelheria mano, o carro tá falhando, tá? se eu não achar um posto aqui lascou nossa, que sorte tem um posto bem aqui na saída tá falhando, galera onde é isso que eu tô falhando, mano? ó, chutando a velocidade final aqui antes da gente fazer o speed test 450, galera e esse carro pega 450 km por hora beleza? deu tempo da gente chegar aqui pra abastecer tamo junto aí, né? o Ramilson Moraes ele que pediu essa máquina mano, o carro não tá muito estragado não só a traseira aqui, né? acho que dá pra gente fazer o speed test dessas configurações que ele se encontra marcar aqui a avenida então vamos lá bora fazer o speed test a mesma coisa que a gente vai fazer a gente vai vir aqui, ó opções vamos tirar todos os carros do trânsito é isso, mano vou desativar os carros vou desativar, beleza pronto, galera desativei os carros nem vou fazer corte aí, não já vamos direto o speed test que eu já tô curioso pra ver a velocidade final aqui assa, mano o GTA V como é que tá bonito, galera e olha esse disco, né, velho maluco 400, galera vamos ver agora 31, galera nossa senhora mano do céu 370 420 427 442 462 63 agora na descida mano 463 foi a velocidade nossa senhora 463 o que é isso? ele engatou mais marcha 468 eu vi 468 tá limitando, galera ele ficou fraco do nada tá limitando, gente aqui parou parou a aceleração, mano mano, eu vi 468 mas o carro ele ultrapassa os 450 km por hora só que do nada ele parou de acelerar, ó nossa ai, deu um explode nossa, que forte meu Deus galera ele pegou os incríveis 468 km por hora só que eu tô achando que ele deu uma uma limitada, né, mano porque esse carro ia mais ele tinha engatado se eu não me engano não sei se era a sexta a sétima marcha nossa, deixa eu sair daqui velho deixa eu dar uma ré aqui beleza conseguimos sair tá poxa, mano que carro é esse, galera? coisa absurda, mano parar aqui nesse posto de gasolina gente, pegou 468 km por hora o carro mais insano que eu já dirigi acho que nem o Bugatti pegou isso, galera olha aí, gente ó outro carro forte ali pra saltar vou saltar, não meu Deus do céu tamo junto aí, tá? Ramilson Soares galera, que carro insano e é isso, gente vou finalizando muito obrigado a todo mundo que assistiu de até aqui hoje, mano a nossa fuga quase que deu ruim mas aí eu consegui entrar no Santos Customs consertei o carro e depois a gente concluiu a fuga só que eu apelei pro túnel o carro tava entrando na reserva e a polícia tava tava roubada hoje, viu? ó pra você que assistiu de até aqui deixa nos comentários polícia roubada e comenta o nome de um carro junto, hein? fechou? o comentário mais curtido é o comentário escolhido do próximo vídeo falou e bui!